Olá, segue nosso módulo de GPS aqui né com duas antenas, usa o módulo de diversidade né e com isso você consegue um ganho maior de sinal tá, um amplitude maior, você vê aquele que tá sincronizado né, ele está ligado aqui na porta USB por onde vem a alimentação né e alimentação das antenas, a porta com quatro aqui ó, como a gente pode observar aqui né, aqui as amostragens de sinal ó, aqui não sei se a gente já tá poluído de tantos pontos né, nós estamos aqui na escala aqui ó, de dois e meio nessa linha aqui, aqui tá próximo de um metro aqui ó, e o ponto tá aqui ó, de intersecção né, dá pra gente ver aqui né ó, tá dentro do cone abaixo de um metro aqui ó, e aqui é um outro GPS com a única antena né, tá vendo que os níveis de GPS são menores né, enquanto o nosso aqui ó, são níveis maiores em DB ó, tá, eu tô escala em DB direto ó, enquanto aqui ó, cadê aqui, opa, tá aqui ó, o pico aqui é 38 DB, enquanto o pico aqui, tá dando 43 DBs, 48 DB aqui, o número de amostragem aqui de um né, o módulo receptor aqui, tá ligado na porta aqui ó, com 6, que mostra aqui em cima também ó, tá, e o nosso aqui tá ligado na porta com 4 aqui, tá, então com esse consigo medir simultaneamente 2 GPS aqui, a quantidade de satélites são as mesmas né, aí tem um lance legal aqui ó, que é o P-DOP e o 8-DOP aqui, o H-DOP né, tá dando 2, depois tá dando 1, enquanto aqui ó, tá dando 2,5 e 1.2, tá, ó, e é isso aí né ó, o módulo GPS e aqui os dois ligados aqui ó, na janela, aqui ó o GPS e aqui é o nosso módulo de diversidade na janela, e é isso aí gente, muito obrigado aí ó, gostou ó, se inscreva-se no nosso canal aqui e deixe seu comentário aí, um abraço e obrigado aí, tchau tchau E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal